Gente, hoje a gente vai estar ensinando como dar o Jig Dama no Dragon Ball After Budokai Não sei Será que vai dar só? Você tá parecendo ouvindo Eu tô Aí você vai em ups e downs Aí você vai em ups e downs Você tem que ir no treino Aí você escolheu o Goku que dá mais fácil Gente, é muito fácil de ouvir o Jig Dama no Dragon Ball After Eu que ensinei meus amigos Mentira É que eu sou um fodão Mentira É eu pessoal Eu que ensinei meu filho Vai Você afasta um pouco Carrega bastante Pra carregar o X Pra carregar o X Você segura o X Aí aperta duas vezes O setinho pro lado e segura E vai carregar Aí você bate nele e transforma Aí você aperta o L2 e segura Perto dele Aí Aí deu Aí Aí você tem que fazer bolinha Pra conseguir dar o Max Power Aí você toca Fim Aí galera Curte e deixe seu like Tchau Tchau